Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos e bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com o Pokémon de Spelunky, galera, vamos nessa, velho, vamos jogar esse jogo sensacional, esse jogo maravilhoso que eu não consigo me dar bem e vem comigo, velho, hum, já vi que aqui deu ruim demais, sabe quando você já inicia a parada sabendo que deu ruim demais, bom, por ali eu consigo entrar com uma corda, então, por enquanto tá de boa, mas sabe quando você tem a certeza que já deu ruim? Por exemplo, quando você já começa assim, ó, com uma tic-tac na sua cara, você sabe que deu ruim, sabe, desiste da vida, ah, aqui eu vou ter que colocar uma bomba, que sacanagenzinha, velho, que sacanagenzinha, e aqui eu vou ter que gastar uma corda pra poder pegar três cordas, olha, foi uma bomba, é, pode ter valido a pena, pode ter valido a pena, jogar isso aqui do outro lado, interessante que eu consegui pegar bastante joias aqui no início, né, bem interessante, hum, se eu consigo chegar ali do outro lado é GG, Yeah, consegui, boa, caracas, what, cara, que estranho, isso, isso normalmente não acontece, isso normalmente não acontece, velho, sério, eu tô jogando todo barril, todo, ah, tava demorando, né, todo, todo vaso que eu tô jogando tá me dando alguma coisa e isso aí não é normal, não é nada normal, sacanagem, que sacanagem, well, guys, Agora as coisas começaram a ficar feias aqui pro meu lado, já que eu vou ter que utilizar uma corda pra poder pegar o cachorro, eu, eles mara, acho bem útil, tá, você gastar uma corda apenas pra pegar o cachorro é um excelente negócio, só que, meu, eu poderia ter pego sem gastar corda nenhuma, né, então, então tá tudo bem, na verdade, 12k de gold é mais do que eu preciso pra poder sair desse andar aqui tranquilamente e falar, é, valeu a pena, beleza, esse andar aqui deu o que tinha que dar, Eu vou gastar mais uma corda, já que eu tenho um cordo suficiente pra poder fazer a boa, beleza, aqui tem bastante gold, o que é excelente, eu ainda continuo um pouquinho doente, não me sinto um power ranger ainda, yeah, achou que ia me acertar, né, bonitão, achou que ia me acertar, ah, esse pulo aqui vai ser bem complexo, cara, dois, dois potes por uma corda não vale a pau nem ferrando, galera, tô vazando desse andar 15k de gold, tava olhando uns vídeos de uns gringos porradeiros que jogam E é engraçado, porque os caras, eles demoram, sei lá, velho, 3 horas pra terminar uma run, eu demoro, hã? What? What the fuck? Mano, o que? Como? Como esse cara não morreu, velho? Alguém, alguém sabe me explicar? Toma cuidado. Cara, que ódio. Como que esse cara não morreu, velho? Como que esse cara não morreu? Jesus Christ, o que que foi isso? Mano, por isso que eu perco, por isso que eu não sou um bom jogador de spelunk, porque é o jogo que não me ama, olha a quantidade de vida que eu perdi ali, velho, que coisa ridícula. Mais um damage que eu levava pro limbo, guys, então a situação aqui ficou de tranquila para uma situação bizarra, tá? O cara não morreu com a bomba. Alguém me explica? Beleza. Consegui matar o cara aqui, lindamente. Bela jogada. Vocês se lembram disso? Não, isso é muito antigo pra vocês se lembrarem, mas tudo bem. Foi uma bela jogada. Ali tem um fantasminha, na verdade um morceguinho camarada. É? Tô vazando desse local aqui, já não me rende mais nada, guys. Meu Deus do céu. Como eu me ferrei, velho. Como eu me ferrei, mano. É, eu tô de cara. Isso tudo porque bugou a parada. Sério, com a bomba colocada na teia do inimigo, meu, você mata ele. E eu simplesmente não o matei. Por quê? Sei lá, o jogo decidiu assim. O jogo simplesmente decidiu assim. Ué, guys. Interessante aqui. Eu já vou pegar o meu cachorro. Ah, não, velho. Olha lá que sacanagem. Tô vazando, galera. Eu quero sair daqui o mais rápido possível porque eu tô com uma vida só e eu tô com jetpack. Jetpack é super interessante pra vocês... Ah, meu Deus! Ah, jogo, quer fuder, me beija, porra. É? Bom, vocês tão vendo aí como que tá a minha sorte hoje, né? Tá, ó. Como de sempre, uma porcaria. Como de sempre, uma bela porcaria. What? Eu sempre achei que o fogo do jetpack deveria funcionar ali. Cuidado aqui, da última vez eu... No último vídeo, se você anotar, eu morri dessa mesma forma, né? Eu fui descer do lado de um espinho e acabei me matando. Uau! Muita sorte. Se tivesse um inimigo ali, eu teria morrido, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou... Primeiramente, eu vou pegar esse cachorro e eu vou jogar ele aqui um pouquinho pra baixo. Eu tô de óculos. O óculos, ele te ajuda bastante nisso aí, tá? Ele meio que ilumina um pouquinho a mais aí pra você. É uma parada bem interessante, é uma dinâmica bem legalzinha aqui dentro do jogo. Vale a pena você focar aí no óculos. Não vale a pena focar no óculos, na verdade, mas... Cara, se você tiver de uma maneira fácil de pegar ele... E aí, cara? Tá bom, eu desisti de pôr fogo ali. Simplesmente não dá pra pôr fogo. Pô, tem um cara perdido ali. Cadê o meu cachorro? Ué, cadê o meu cachorro? Tá bom, galera. Belezinha. Esse cara aqui vale bastante gold, então acho que vale a pena pegar ele. Eu só quero saber... Cadê a porcaria do cachorro? Cachorro? Mano, o cachorro entrou ali? Será, velho? Mistérios que nós nunca vamos descobrir. Acho que entrou, galera. Sei lá, meu. Não tenho certeza. Vou vazar. Ah, o cachorro entrou. Muito bom. Muito bom. Bom, por que é tão importante o cachorro aqui pra mim? Porque agora com o cachorro, guys, eu consigo resistir... Bom, eu consigo resistir uma Tick Trap, né? Então... Então é isso aí, mano. Eu poderia... É, eu fiz errado aqui. Mas tudo bem. Como eu gasto uma corda e cordas, por enquanto, não vão ser tão úteis assim... Tô bem de boa. Tô bem de boa. O que eu tenho que focar é não gastar as bombas, velho. Esse aí tem que ser o meu foco. Eu ando curtindo demais gravar a série de Spelunky. E, aliás, galera, eu quero agradecer a todo o feedback que vocês vêm me dando nessa série de Spelunky. Eu sou bem agradecido, tá? A série de Spelunky. Aliás, eu gostaria de perguntar uma nova coisa pra vocês. Quem aqui chegou pelas indicações que eu recebi do BRKS Edu e do Lucan? Tá, esse cara aqui eu vou ter que esperar ele sair da loja pra eu poder limpar aqui a parada. Quem chegou aqui no canal por essas indicações? Por favor, comente, velho. Isso aí vai ser bem interessante. Eu ando passando por uma fase complicada. Eu ando doente pra caramba. Mas tudo bem. Vem cá, fião. Crap! Uau, me ferrei. Belezinha, mateu o cara. Vou comprar essas duas bombas aqui porque elas são bem-vindas, tá? Bem-vindas pra caramba. E é isso aí. Gostaria muito de saber quem chegou aqui por indicações, cara. Quem se inscreveu no canal na última semana? Você que conheceu o canal aí na última semana, por favor, comente. Eu, 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 alguma coisa assim. Galera, eu já tô com bastante gold aqui, velho. O que é muito interessante. Talvez assim eu não precise roubar o mercado negro. Não roubar o mercado negro é uma parada muito boa, cara. Sério, é bem útil. Não roubar lá. Se você chegar lá com bastante grana e não ter que roubar, cara, facilita muito a sua vida. Muito. Ah, vou colocar isso aqui. Nossa, mãe do céu. Eu preciso, eu preciso pegar o cachorro. Não tem muito o que eu posso fazer aqui, não, galera. Vem cá, titio. Cachorro bonitinho. Eu gosto dessa carinha dele de tarado. Eu luto com o cachorro, tem uma carinha de tarado. Uau. O negócio é o seguinte, guys. Chegamos aqui na floresta. Ah, e me explicaram por que que não apareceu... Eu vou explodir isso aqui. Me explicaram por que que não apareceu a entrada para o castelo no último vídeo. É porque era o último andar da floresta. Sério? Ai, que susto, mano. Achei que eu ia para o limbo. Ah, mas tudo bem. Aonde que está a entrada do mercado negro? É, ali piscou, né? Piscou aqui de novo? Achei que era por aqui, mas não. Uau. O cara ali foi para o limbo. Tá, tudo bem. Vamos... Eu vou ter que explodir isso aqui. Não tem jeito, velho. Que sacanagem. Achei a entrada, guys. Interessante. Eu tenho um gold o suficiente para não ter que roubar o mercado negro. O que é uma parada muito legal. Muito legal de verdade. Matar esses caras aqui. Rapidão. Uau, uau, uau. O que que eu estou procurando aqui nesse andar? Interessante isso aqui, hein? Interessante isso aqui. Nossa, eu não deveria ter feito isso. Eu tenho que parar de arriscar, cara. Principalmente por pouca coisa. Beleza, galera. Eu vou entrar no mercado negro. Vamos ver como que vai estar as coisas por ali. Talvez eu roube. Talvez eu não roube o mercado negro. Ai, que medinho. Ah, vou ter que roubar. Olha isso aqui. Já tem dois pacotes bons de louvas ali, velho. De bombas. Só isso aqui vai me dar 24 bombas. Mais... 9 bombas. Então... Então é isso. Então é isso aí, mano. Beleza, um já foi. Acho que esses caras não sobem mais aqui. Beleza. Outro foi que eu lembro. Climbing Globes é útil. Mas como eu estou com Jetpack, galera... Eu vou deixar pra lá, tá? Acho que não vale a pena. Com Jetpack não vale a pena. De outra maneira, com certeza vale. Volta esse cara aqui rapidão. É, sim. Eu acabei de falar isso, tá? Sai, 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 sai. Caralho, que medo. Sai pra lá, Climbing Globes. Não quero você. Não, o que que eu fiz? Shit. O que que eu acabei de fazer, mano? Beleza. Tem um cara aqui que ele tá me atrapalhando demais, velho. Morreu? Morreu. Well, interessante. Peguei aqui o Enki, galera. Vou pegar essa Shotgun aqui também. E claramente eu vou... Interessante. Cara, tá tudo muito interessante. Vamos passar aqui rapidão? Aqui eu já roubei tudo, já. Tá, eu tô com 37 bombas. Rapidinho. 1 minuto e 40. Tá, calma aí. Eu consegui, na verdade, eu abri buraco até aqui embaixo. Então eu posso vazar daqui por aqui, galera. Interessante. Bem interessante. Yep. É isso aí. Como eu disse, eu não gostaria muito de peitar os Shopkeepers. Os Shopkeepers, eles me dão algum trabalho. Mas, por enquanto, eu não tenho muito pra onde correr, beleza? Vamos nessa, velho. Vamos peitar os Shopkeepers mesmo. Não vou nem falar o tanto que esse dano foi retardado, né? Não vou nem comentar, velho. Beleza, eu explodi esse cara ali. Acho que eu vou estar preso ali embaixo. Uau. Vou gold pra tudo enquanto é canto, mano. Ok. Olha lá que interessante. Era basicamente o que eu tava precisando, galera. Essa mosca aqui é... Essa mosca? Essa... Rolineelson aqui é um pouquinho mais forte. Yep. Cadê o cara? Agora eu vou acertar esse cara lá do outro lado, né? Ih, chegado. Cadê o cara, mano? Eu não sei nem por que eu tô me preocupando com ele, mano. Sério, eu não sei por quê. Galera, eu tô com vida o suficiente pra poder fazer a boa. Só vou pegar isso aqui. Ah, tem um gold aqui, ó. Maneiro. Ah, belezinha. Cara, tudo... Não me pergunte demais. Eu só vou fazer isso, tá? Eu só farei isso. Novamente, eu lembrei do feedback. O feedback tá muito bom, cara. Opa, eu acho que agora é a hora, galera. De entrar e tentar pegar o escudo. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Esse cara aqui sempre vai dropar isso, tá? Essa capinha do satã. Vamos ver se eu vou ter entrada. Vamos só ver se eu vou ter entrada agora. Eu tenho que andar. Não sei onde é que eu tô. Eu vou explodir aqui, guys. Ó, tem uma picareta ali. Legal. Muito legal. Cara, será que novamente eu cheguei aqui no andar muito baixo? Ah, velho. Não é possível. Eu tô dando muito... O que esse shopkeeper tá fazendo? Ele não me viu? Olha, esse cara... O que você tá fazendo, cara? O que esse cara tá fazendo, mano? Pô, galera. Deixa esse shopkeeper parado aí, vai. Oi, Manolo. Será que eu cheguei aqui muito baixo também? Eu passei ali voando uma vez, mas eu não vou arriscar de novo não, galera. É, foi isso que aconteceu. Cheguei aqui muito cedo de novo. Putz, que sacanagem, né, velho? Ah, galera. Pô, já tô quase desistindo de entrar nesse lugar. Mentira, eu não vou desistir assim, né? Eu não preciso pegar o cachorro, tá, galera? Tá bom, valeu, shopkeeper. Ele tá meio que assustado assim, olhando pro lado. Tá ligado? Maravilha. É, apareceu de novo no último andar aqui. E no caso foi cavernas de gelo, né? Belezinha. Bom, por que que eu quero matar esses caras? Por que que eu tô com a Shotgun ainda? Poderia simplesmente ter ignorado a Shotgun, né? O negócio é que se eu matar esses caras, eu consigo basicamente... Se bem que eles vão morrer com uma pisadinha só, né, agora. Mas tudo bem. Se eu matar esses caras, eu consigo utilizar o Altar da Kali. Cara, se eu pego o Altar da Kali agora, vai ser GG, velho. Eu preciso pra caramba da Capala. Capala vai ser muito útil. Muito útil. Bele? Repita de ouro! Boa. Yep. Olha quem apareceu ali, galera. Olha quem apareceu ali, velho. Altar da Kali. Será que mato aqui? Não. É na cabeça do cara. Beleza, guys. Já vi que aqui tem um problemão. Olha o tamanho do problema aqui. Nice. Very nice, guys. O que seria o ideal, velho? O ideal seria eu conseguir o primeiro pacto só com corpos, né? Depois eu vou lá e sacrifico o titiozinho que eu vou ter um pacto completo já. O que seria muito bom. Muito bom. Mas eu duvido que isso aconteça. Duvido que vai dar quantidade de corpos suficientes aqui. Ah, não. Talvez até dê, cara. Então, paraquedas. Talvez até funcione. Mais um? Não. Climbing Globes é muito legal, mas eu recuso o seu presente. Beleza. Vem cá, donzela. Por que só está vindo o cachorro? Eu não sei. Só lembrando que daqui a pouco eu vi um fantasma, então eu tenho que ficar ligeiro. Beleza, guys. Capala. Muito bom. Eu vou ficar aqui com a Climbing Globes por enquanto. Com a Shotgun por enquanto. Porque ela me ajuda a limpar o cenário. Então, por enquanto está bem tranquilo. Aliás, existe uma opção. Existe uma possibilidade de você sair de dentro do cabeção. Beleza, guys. Mas como que funciona? Você tem que pegar a bola de ferro. Como que você pega a bola de ferro? Quebrando os altares da Vagaranha, tá? Da Kali. Ai. Quase que eu morro. E aí? E aí, meu amiguinho? O que você tem que fazer? Pera aí. Pô, eu nunca gostei na vida, né, velho? Eu estou achando que eu vou gostar dessa vez, guys. Isso aqui está para mim, hein? Isso aqui está para mim. Morreu. Beleza, eu vou gostar desse cara aqui. Ah, mano. Cabeção, velho. Puts, que sacanagem. Pô, galera. Me veio um cabeção aqui, justo agora. Tá, tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Bom... Ah, o cara se matou. Beleza. Eu vou explorar esse andar aqui da melhor forma possível. E eu vou tentar gostar ele, belezinha? Beleza. Pega a mina. Coloca ela aqui. Eu acho que eu coloquei ela no lugar errado. Coloca ela aqui. Ela anda muito para frente, né? Belezinha. Consegui limpar ali a parada. Excelente. Vou tentar pegar o máximo de joias aqui possíveis. Deixo isso aqui também. E eu vou tentar gostar desse andar, vai. Caverna de gelo é bem fácil de gostar, cara. Como que faz para você gostar? Seguinte, mano. Ah, o cachorro. Dá para eu salvar o cachorro. Pô, como que esse cara morreu? Sei lá, mano. Sei lá. Só sei que ele morreu. Vou colocar isso aqui também. E é isso aí, mano. Ah, eu vou fazer mais uma vez. Ih, eu acho que eu coloquei errado. Feio. Ah, então como que faz para ghostear as coisas? Você espera até o minuto 2 e 30. Agora a gente está em 1 e 40. E aí, cara, você tem que fazer o fantasma encostar nas suas pedras preciosas. Fazendo isso, você consegue uma parada que eu acho muito interessante, que é transformar as suas pedras normais em diamantes, velho. Isso aí te rende muito dinheiro. Olha lá. Estou até gosteando, maluco. Estou ficando à vontade com o jogo. Estou ficando à vontade com o jogo. Olha isso aqui. Tem quantas pedras? Sei lá. Pedra para caramba, né? Opa, mais uma. Excelente. Excelente. Qual é o tempo que eu consigo ficar voando? Ah, é bastante tempo até, né? 1 minuto e 18. Quase lá, 10 segundos. Eu quero que ele venha do outro lado, na verdade. Porque eu já gostei dessa parada aqui rapidão. Eu acho que se você ficar do lado direito, ele aparece do lado direito. Se você fica do lado esquerdo, ele aparece do lado esquerdo. Sei lá, é alguma coisa assim. Ou vice-versa. Yep. De cá mesmo. Eu não tenho muita pedra para poder gostar, galera. Quase que deu ruim demais, né? Vocês notaram? Eu não tenho muita pedra para poder gostar, então... Então é isso aí. Vamos aí, cara. O que eu vou fazer? Agora eu vou passar aqui por baixo. Vou pegar tudo isso aqui. Fui para 200k. Sensacional, velho. Ups! Ups! Só mais essa pedra aqui. Vem cá, fião. Ah, não. Tem mais uma aqui também. Interessante. Muito interessante. Ah, mano. O que é um peido para quem está cagado, né? Vamos explodir isso aqui. Que legal. Chuva. Vocês gostam de chuva? Tá, antes de pegar aquela pedra, eu vou pegar isso aqui. Vamos dar um olé no fantasma? Olé. Vem cá, me dá um abraço. Por que que eu me matei? Porque eu preciso entrar no cabeção. Pô, peraí. Caralho, entra. What? Eu não peguei o esquema? Não, não é possível. Não, eu não peguei a parada. Não. What the fuck? Que jogo troll, velho. Puta merda, guys. Que jogo troll, mano. Pô, o cara morreu? Como que ele morreu tão rápido? Ué. Ah, e tem uma shotgun aqui. Sempre fui fã. Por que que eu coloquei aquela bomba ali, né? Sei lá, mano. Vem cá, cachorro. Não. Ai, graça. Não, peraí. Não congela meu cachorro. Ô, meu chegado. Por que que você fez isso? Belezinha, guys. Pô, mano, que jogo troll, velho. Tá, mas eu morri pro cabeção. Mas eu não peguei o Big Net lá, né? Putz, cara. Tava tão bom pra ser verdade essa run. Tô vazando, velho. Pô, eu simplesmente vou vazar, galera. Eu quero chegar lá o mais rápido possível agora. Eu vou rushar isso aqui só pra ver, velho. Eu vou ficar muito chateado. Na verdade, cara, eu... Quer saber? Eu tô tão triste que eu vou até arriscar o 4 de julho, vai. Tô vazando. Eu tô tão triste que eu vou arriscar o 4 de julho. Aliás, eu vi alguns vídeos, eu vi algumas estratégias aqui pro 4 de julho. E a melhor estratégia de todas é você, basicamente, basicamente, peitar os inimigos por baixo. Parece estranho o que eu tô falando, né? Mas eu vou explicar pra vocês em breve. Matar os inimigos por baixo é uma ótima estratégia. E aí, cara? Morre, cara? E aí, caras? Morrem, caras? Morrem. São várias mortes. Morram. Morrem. Que idiota. Que burro. Beleza. Matei ali o máximo de caras possíveis. Calma aí, mano. Não quero fazer isso aqui por enquanto. What? Fiquei segurando ali, feito um idiota. Ah, e só lembrando que aqui vem ghost também, tá, guys? Então, a probabilidade de você morrer aqui são grandes. Colocar uma bomba nesse cara aqui? E aí, filho da puta? Quem comanda essa por agora? Sou eu, né? Sou eu, não sou? Aí, guys. Matei o cara. Só que não é necessariamente o que eu quero, né? Mas tudo bem. Puta que pariu. Acabou a carga. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acabou o jet... Não! Ai, cara, mas deu tudo errado nessa run, velho. Caracas, que azar do Tio Sam, brothers. Bom, galera, mas vou fazer o quê, né? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu vacilei muito. Eu não peguei o chapéuzão do marinheiro tunado lá de ouro. O que impossibilitaria eu entrar na cidade do ouro e ir pro inferno. Meu grande objetivo aqui dentro agora é ir pro inferno, de fato. Bom, fiquei sem combustível no jetpack e acabei indo pro limbo, que é uma pena também. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, avalia, comenta. E comente aí quem é novo no canal, beleza? Isso aí vai ajudar pra caramba. E se você é novo no canal, se inscreve aí. Eu volto depois, beleza? Valeu, falou, fui. Tchau.